Mais uma vez, tá ligado? É o Felipe FS na voz, no estúdio do Monstro, DJ Bolo e MPC E aí meu mano autêntico C.A. Agradece a atenção parceiro, tamo junto Pega a fita que é o merda aí cachorro Pai peço perdão, cuidar da minha senhora Porque a minha coroa é mó da hora Proteja os amigos meus e os falsos lança fora Vamos lutar em busca da melhora Cada passo que é dado é Deus na frente e nem vem pá Porque eu sou protegido pelo rei meu pai Jeová Vou mantendo a minha fé sem desmerecer ninguém Só quero o meu adianto Um qualquer já me faz bem Ver minha filha crescer com saúde e amor Poder daquele presente que ela sempre sonhou Isso é gratificante e por isso eu vou passar E prometo minha filha que o papai não vai falhar Pai peço perdão, cuidar da minha senhora Porque a minha coroa é mó da hora Proteja os amigos meus e os falsos lança fora Vamos lutar em busca da melhora Sabe por quê? Tem que ter muita fé em Deus, tá ligado? Vamos assim ó Basta ter fé, basta ter coragem pra vencer Ser humilde a todo momento Pensar positivo e tirar um lazer Basta ter fé, basta ter coragem pra vencer Ser humilde a todo momento Pensar positivo e tirar um lazer Sofrer do que não dá goela Sorriso arrancou da cinderela Quem diria as patricinha Chonadinha nos favela Pega o bico e acende a vela Manda fumaça pra mente Quem tá na bala aqui é nóis Mandando sempre aquele som consciente Peço perdão ao pai Aí vejo que sou cheio de fale no mundão Vários querendo atrás a caminhada em oração Ajoelhado triste e cansado na ilusão Aí mas levantei de imediato e o coração Que chorou por perdas que hoje faz falta alguns irmãos Que foram pra uma viagem sem volta e os robôzão Lá na quebrada é os menor que toca mais um refrão Por versos transmitidos na memória Sei que a vida é assim Uns nascendo e uns morrendo E também aprendi que o que planta vou tá colhendo Se planta coisa boa Vamos sair do veneno Uma goma pra coroa E pro meu pai o elantra preto Duas rodas e a Ducati Cordão de ouro no peito Várias grifitos nos trajes Aquele skit do momento Deixa os bico pousado Tentando até desvendar De onde que vem os malote E as naves que lá na quebrada Os moleque acelera Deixa os bico pousado Tentando até desvendar De onde vem tanta bandida E as notas de cinco mansão beira-mar Eles sempre querendo oprimir os favelados, né? Chegou três caras fardados Me deu um enquadro Perguntou do baseado Ô meu senhor, faz favor Brequei os flagrantes Tô indo pro meu trabalho Eles com cara de tacho Ficou revoltado Querendo atrasar meu lado Viu que nós era o Trump Tava no adianto Eles ficou bolado Chegou três caras fardados Me deu um enquadro Perguntou do baseado Ô meu senhor, faz favor Brequei os flagrantes Tô indo pro meu trabalho Eles com cara de tacho Ficou revoltado Querendo atrasar meu lado Viu que nós era o Trump Tava no adianto Eles ficou bolado Logo fui liberado Cada um pro seu lado Eu feliz do meu lado Não acharam o beck muqueado Ando de cabeça seguida Esses coa que não arruma nada Hoje nós tá de a pé Logo menos Elantra ou sonata Do lado uma mina gata Do tipo que chama atenção Cinderela da favela Princesa bela Do maloca roubou coração E nós tira de giro em cima de uma nave Que o ronco é assustador Nós não tem condição Então mão no guidão Revista o chave alarme Por favor Sem tocar em ninguém Traz pra quebrada Deixa os meninos sorrindo Se trombar a VT Fuga na certa Ainda dá uma tirada Na cara dos bico Olha só o tamanho dos cordão Olha só a goma Que vale um milhão Olha o tamanho do sonho Dos moleque Por isso jamais desiste Meu irmão Olha só Nave importado Que deixa as piranha Tudo ouriçada A de fé que tá comigo E essas bandida Não arrumam nada A de fé que tá comigo E essas piranha Não arrumam nada É o Medley Tá ligado É o DJ Bolho MPC no toque A voz da Felipe FS Tá ligado É nóis que tá Caralho